Olá, boa noite! A gente vai dar início a mais um encontro do Segundas Intenções, e hoje o encontro faz parte da Programação Cultural de Aniversário da Biblioteca de São Paulo, equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, gerido pela SP Leituras. Esse projeto, segundo as intenções, teve início em maio de 2011, na Biblioteca de São Paulo, e era realizado às segundas-feiras. Depois, ele passou a ser realizado na biblioteca aberto para o público, porque inicialmente ele era para o público mais restrito, de bibliotecários, funcionários da biblioteca, ele passou a ser realizado aos sábados, e não mais às segundas-feiras, e quando foi criada a biblioteca Parque Vila Lobos, os encontros passaram a acontecer duas vezes ao mês, um encontro na Biblioteca de São Paulo e outro na Biblioteca Parque Vila Lobos. Nesse período de pandemia, de confinamento, quarentena, a gente tem realizado os encontros online, através dos Facebooks das duas bibliotecas, e realizamos às segundas-feiras, recuperando então o título original Segundas das intenções. Pelo menos, enquanto durar a pandemia, a gente vai continuar fazendo aqui, pelo Facebook da Biblioteca, hoje no Facebook da Biblioteca de São Paulo. Por conta disso, a gente também pode, vocês podem, vocês que nos assistem, podem encaminhar perguntas para a nossa convidada, pelo Facebook da Biblioteca, e eu então já convido a nossa convidada, que é a poeta Marília Garcia, se juntar a nós nesse encontro aqui do Segundas Intenções. Boa noite, Marília, tudo bem? Olá, Manuel, tudo bom? Boa noite a todas e todos. Obrigada pelo seu convite. É um prazer ter você aqui, em nome da SP Leituras, da Biblioteca de São Paulo, eu queria te agradecer pela presença, é uma honra ter você aqui, para fazer esse bate-papo com o público da Biblioteca, e é um público que tem crescido bastante, porque, enfim, as circunstâncias em que só há pontos negativos da pandemia tiveram, para nós, e pelo menos esse efeito, esse efeito secundário que tem algo de positivo, que é o fato de que a gente pôde atingir também pessoas que não estão em São Paulo, e não poderiam ir aos encontros quando eles eram realizados na própria biblioteca, e também a gente pode convidar autores de fora de São Paulo. Não esse é o caso, porque você é uma escritora nascida no Rio de Janeiro, uma poeta nascida no Rio de Janeiro, mas está morando aqui em São Paulo já faz algum tempo. E é para falar um pouco sobre a sua obra, principalmente dos seus livros de poesia, vou citar aqui os seus livros de poesia, 20 poemas para ser o Walkman, Engano Geográfico, Um Teste de Resistores, Câmera Lenta, Parque das Ruínas, sendo que o Câmera Lenta tem o Paris Não Tem Centro, sendo que o Câmera Lenta de 2017 foi o ganhador, o grande ganhador do Prêmio Oceanos, um prêmio para toda a literatura em língua portuguesa produzida em todo o mundo, em que os livros de poesia concorrem com livros de contos, com romances, com livros de crônicas, livros de dramaturgia, e em geral os prêmios literários, quando misturam os gêneros, premiam os romances, que é um gênero talvez mais difundido, mais acessível até, a gente poderia dizer, e o seu livro, que está longe de ser um livro fácil, e foi o grande ganhador, assim, no reconhecimento internacional da qualidade do seu trabalho, do processo de criação que você vem conduzindo aí desde o seu livro de estreia, que foi, salvo engano, meu em 2007. Mas antes de começar a falar dos seus livros, a gente aqui no Segundo das Intenções sempre faz uma pergunta um pouco mais sobre a formação. Formação mesmo, primeiro contato com a literatura, primeiro contato com a poesia, no seu caso, os seus autores preferidos, sua trajetória profissional ou acadêmica. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, você nasceu do Rio de Janeiro, sabe como é que foi a sua formação literária, como foram as suas primeiras leituras, a sua aproximação à literatura e, em especial, à poesia. Ah, tá ótimo. Bom, eu sou do Rio, né? O primeiro contato com literatura foi, assim, na adolescência. Ao contrário de muitos escritores, eu não escrevia desde cedo, né? Que é uma coisa normal, assim. Eu tinha curiosidade, assim, com as coisas que eu fui conhecendo, mas não exatamente, não escrevia, né? Eu penso, assim, na... Eu penso, claro, na escola, em algumas professoras, assim, quando eu tinha 14 anos, eu lembro que uma professora de história me deu um livro do Ítalo Calvino, O Barão nas Árvores, e aquilo me marcou muito, assim, foi muito forte na memória, né? Como sendo um momento importante, assim, de ter um contato com o texto literário. E em casa, meus pais tinham livros, né? Não tinham exatamente uma biblioteca de literatura, assim, mas eles tinham aqueles livros da coleção da Abril, né? Aquela coleção vermelha. Lembro de ir descobrindo aqueles livros e conhecendo. E, bom, eu... Na verdade, assim, uma coisa que eu não costumo contar, assim, e que só agora eu vejo como foi importante para mim, foi que com 16 anos eu fui fazer um curso, meio por acaso, assim, na Escola de Artes Visuais do Parque Laje. Eu não sei se é para o público aqui de São Paulo ou de fora do Rio, isso é uma coisa que as pessoas saibam, acho que não, né? É uma escola com uns cursos livres, assim, abertos, mas que tem muitos artistas que dão aula e professores do curso de Belas Artes da UFRJ. E é num lugar que é lindo, assim, né? Onde foi filmado Terra em Transe, né? Macunaí, é um cenário, assim, é um lugar histórico no Rio, importante. E eu fiz lá durante quatro anos muitos cursos de artes visuais, assim, desde cursos teóricos, onde eu conheci coisas, né? Que eu nem imaginava, ainda mais com essa idade, né? Entre 16 e 20 anos e arte dos anos 60, 70. Fiz curso prático, assim, de monotipia. Mas na época do vestibular, assim, não era exatamente uma opção fazer belas artes e trabalhar com isso, assim, pelo menos na minha família, assim, não era uma coisa que... Até para mim, assim, eu não conseguia visualizar exatamente essa entrada, né? E eu gostava muito de cinema, queria fazer cinema, achava que era isso, assim, né? Ou a outra opção, acho que um pouco natural, assim, onde eu estudava, ou para as pessoas humanas, era fazer comunicação, assim, ou jornalismo, comunicação na UFRJ. Então, eu estava ali meio sem saber muito por onde ir, e eu tinha uma madrinha que era professora de língua portuguesa na UFRJ. E não foi nem uma conversa com ela, exatamente, mas foi uma conversa dela com o meu pai e o meu pai me orientando, assim. Eles, enfim, acharam... Achavam que seria melhor eu fazer letras, assim, para ter uma base e depois trabalhar com o que eu quisesse, assim. Eu nem... Hoje nem concordo muito com isso, mas na época acabei fazendo, um pouco sem saber o que era, e acabou que não passei no vestibular de cinema e resolvi forçar letras para ver se eu gostava. E eu gostei muito, assim, desde o começo da faculdade. Acho que foi aí, sim, que eu comecei a ler mesmo, né? O meu contato com literatura foi mais nesse momento, quando eu entrei na faculdade, né? Enfim, os cursos desde teoria até os cursos de brasileira e portuguesa. E comecei a ler mesmo, de fato. E tinha o Italo Morricone, né? Que dava também literatura contemporânea, Costa Lima, vários professores que foram bastante importantes, assim. Mas, de certa forma, eu acho que essa pré-história, assim, nas artes visuais, me deixavam, durante a faculdade, um pouco com uma inquietação em relação a algo mais material, digamos, né? Claro que, embora a gente trabalhe o tempo todo com a ideia da materialidade do texto, né? E também na faculdade, claro, a gente está lidando com os textos, então, você está trabalhando o tempo todo com a linguagem, né? E pensando nisso, né? Mas eu acho que eu sentia um pouco falta e não conseguia visualizar, assim, vislumbrar o que eu faria com aquilo, assim, né? E até que eu conhecia a Valesca de Aguirre, que é uma poeta lá do Rio, que forçava letras também, e ela trabalhava numa editora, que era Sete Letras. E aí foi através da Valesca que eu fui fazer um estágio primeiro, depois fui trabalhar na Sete Letras, e aí conheci a poesia contemporânea, comecei a ler, né? Na época, enfim, os autores ali do final dos anos 90, né? Eu entrei lá em 2000, eu tinha 20 anos, exatamente. E aí estava, né? Entrei em contato com a poesia contemporânea, Lumeneses, Cláudia Roquete Pinto, Aníbal Cristóvão, Marco Siscar, todo mundo lançando ali os primeiros livros, né? A Cláudia já tinha alguns outros, mas as revistas literárias, enfim. Aí ali eu entrei em contato com a poesia contemporânea e comecei a ler mais poesia, e me interessa mais, de fato, pelo... É interessante, porque a Sete Letras tem um papel fundamental, né? Na poesia contemporânea brasileira, ainda tem, né? Eu acho que é uma editora que lançou muitos autores que hoje estão em grandes editoras, né? O seu caso, por exemplo. Então é uma editora fundamental mesmo, né? Mas já que você falou dessa relação sua com a linguagem visual, com a qual você teve contato no Parque Laje, isso está muito marcado na sua poesia, e eu queria saber quando. Eu queria saber como que você foi incorporando uma reflexão sobre a linguagem visual, sobre essa interface aí entre poesia, linguagem oral e a linguagem verbal, melhor dizendo, e a linguagem visual, até chegar, por exemplo, a um livro como o seu livro mais recente, que é o Parque das Ruínas, que trabalha... Dá pra ver? Dá pra ver aí? Sim, tá ótimo, né? É um livro que tem uma série de... percorre uma série de imagens de gravuras ou fotografias. Acho que até fotogramas de filmes, né? Se não me engano, não sei se é fotograma ou o que é exatamente, mas enfim. Pra chegar nesta linguagem desse livro, que é o Parque das Ruínas, que é o seu livro mais recente, como que você foi elaborando uma poética própria? Isso já está presente desde o seu primeiro livro? Como é que você foi constituindo mesmo uma dicção própria na poesia? Em relação à imagem, né? Bom, eu até estou contando essa história, né? Porque ela não era... Pra mim não era claro que era tão importante ter tido esse contato antes com uma outra linguagem, né? Antes da poesia. E agora, pra mim, está muito mais claro. E também porque agora eu estou incorporando a imagem de outra maneira, né? Mas eu acho que está presente desde o primeiro livro, embora não estivesse tão claro, assim. Mas acho que é um tipo de pensamento do poema fora do lugar, ou mais aberto, ou como um objeto, quase como uma esponjinha, assim, que pode ir incorporando várias outras coisas. Então, eu acho que desde o início, assim. Mas, enfim, é isso. Não era tão claro. Eu posso contar um pouco quando que eu comecei, de fato, a incorporar a imagem. Acho legal você contar, mas se você pudesse falar um pouquinho, já que aqui no Segundo Sexto, a gente faz um percurso mesmo pela obra do autor, procurando seguir a ordem de publicação dos livros, não necessariamente fazendo disso uma imposição, mas, assim, se você pudesse falar um pouquinho do seu primeiro livro para depois ver como é que você foi expandindo, incorporando, anexando territórios, seria legal. Está ótimo. Está bom. Antes do 20 poemas, então, a primeira coisa que eu escrevi foi uma plaquete que eu nem considero como um livro, depois eu reescrevi essa plaquete, e ela entrou no 20 poemas para o Sr. Alckmin, eu fiz um... esse texto chamado Encontro às Cegas, era um livrinho, Sete Letras tinha uma coleção de umas pequenas plaquetes que a gente fazia tudo, imprimia dentro da editora, tinha um trabalho muito material em relação ao livro, e eu fiz essa pequena plaquete primeiro, que é o Encontro às Cegas, com 14 poemas. Aí, a partir disso, eu comecei a pensar no 20 poemas para o Sr. Alckmin, que foi o que eu considero o meu primeiro livro mesmo, e acho que foi um momento de formação, de estar lendo muita coisa, então, de incorporar tudo que eu estava lendo naquele momento, mas também filmes e músicas e livros. na época eu estava escrevendo a dissertação no mestrado sobre as galáxias do Aroldo de Campos, e eu trabalhava com a questão das micronarrativas que tem dentro do livro, tentando pensar numa espécie de contraste que haveria entre a ideia da narrativa dentro da poesia, narrativa e o instante poético, uma espécie de alternância entre pequenas narrativas e instantes poéticos, ou, enfim, grosso modo, uma coisa mais ou menos por aí. Eu estava lendo muito sobre essa questão das narrativas dentro da poesia, ou essa poesia um pouco fora do lugar, mais híbrida, ensaística ou narrativa, e eu acho que o 20 poemas foi muito influenciado por essa leitura das galáxias, ele tem muitas pequenas histórias que vão e voltam ao longo do livro, e é um pouco isso, o título tem essa ideia do Walkman, de ir caminhando pela rua, incorporando as coisas que vão passando, mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi um livro muito fragmentado e também foi um livro que eu escrevi sem nunca ter lido nada em voz alta antes. Até eu aproximo muito o livro das galáxias que eu estava estudando e lendo na época, então, para mim, foi muito importante, mas tem muita diferença, eu não posso dizer que seja colado, pelo contrário, ele é muito distante, é um livro com uma sintaxe muito difícil de ler, assim, então, eu publiquei o livro sem nunca ter lido antes, então, no momento em que eu publiquei, eu fui ler o livro em lugares públicos, eu fiz uma viagem para Buenos Aires, para um festival lá, eu fui tentar ler os poemas, e os poemas não funcionavam, simplesmente, em voz alta, assim, eram poemas para uma leitura silenciosa, mal que meia, assim, não era para uma, para falar, assim, eles tinham uma, uma dureza, assim, no andamento, né, do texto, e, e aí foi a partir desse momento, assim, que eu comecei a tentar ler os poemas e não conseguia, e que eu comecei a preparar umas leituras públicas, né, ou a partir, eu comecei a escrever poemas novos para ler em voz alta, né, e tentando também trabalhar umas imagens para projetar, então, pegar uns vídeos ou trabalhar com imagens de filmes que eu gostava, e, então, eu comecei, nesse momento, né, a preparar uns, mas nesse momento, só para, até fazer um certo suspense sobre as suas, as suas apresentações mais recentes, nesse momento, os filmes, as imagens, elas só entravam junto sem serem incorporadas ao poema ou já faziam parte do poema, ou faziam parte da leitura como uma espécie de contraponto visual da leitura, ou já faziam parte do tema da poesia, porque quando, antecipando um pouco, Parque das Ruínas, por exemplo, você trata, você aborda, tematiza, no interior do poema algumas imagens que nas apresentações aparecem projetadas e reproduzidas no livro. Nesse momento que você está falando, era assim, você estava lendo um poema e as imagens tinham a ver com o poema indiretamente, mas não estavam incorporadas, é isso? É exatamente isso, não tinha exatamente uma relação tão estruturante, assim, embora, claro, ao escrever o poema, eu acabava incorporando algumas coisas das imagens, mas não eram exatamente com esse sentido mais analítico ou temático, de trabalhar com as imagens mesmo. Acho que eu tentava colocar lado a lado coisas que não tivessem exatamente uma relação, a relação não era tão clara, acho que tinha também um sentido muito de experimentar e de pegar, não, esse filme, eu gosto, ele pode aparecer no meu poema e eu editava os filmes, pegava um filme, não sei, da Inés Vardá e cortava, pegava umas cenas que eu gostava, botava para frente, para trás e trabalhava e lia em cima alguns poemas, eu ia também transformando a partir daquelas imagens, mas é muito diferente, de fato, desses outros textos. Acho que, para ficar menos abstrato para o nosso espectador aqui, eu queria que você explicasse um pouco e talvez exemplificasse uma característica da sua poesia que é justamente abordar o processo, abordar, que não é exatamente uma poesia metalinguística, eu não diria que é, porque a poesia metalinguística é uma poesia que fala do poema, fala da poética, fala do fazer poético. No seu caso, vamos dizer assim, aquilo que pode ser considerado, digamos, grosseiramente, a representação do mundo pelo poema inclui o processo, uma reflexão, uma meditação sobre a sua forma de se aproximar ao mundo que é discutida, exposta, explicitada pelo poema. Isso me parece uma característica muito marcante na sua poesia, que é responsável, inclusive, por esse aspecto um pouco narrativo ensaístico que seus poemas têm, que vai se tornando mais intenso conforme a sua obra vai se desdobrando em outros livros. E também por uma característica que eu acho muito interessante, que talvez seja a que mais me chama atenção, que é assim, você usa muitas vezes a estrutura do verso, visualmente falando a estrutura do verso, mas quando a gente ouve você falando, num primeiro momento dá a impressão que é o texto em prosa. Porém, você cria uma circularidade meio hipnotizante, às vezes, numa espécie de análise minuciosa do processo de tentar chegar àquilo que você quer dizer, que faz com que se crie uma espécie de musicalidade, que não é uma musicalidade de aliterações, rimas, nada disso, absolutamente é, é totalmente alheia a sua poesia, mas é a próprio movimento da escrita que tem uma sinuosidade que daí transforma a prosa numa matéria-prima poética, ou seja, a poeticidade dos seus poemas me parece estar muito menos na estrutura verbo-voco-visual, digamos assim, do que numa espécie de melodia sintática, uma espécie de produção de efeito quase que hipnótico mesmo, a partir de um raciocínio ensaístico incorporado ao poema. Eu acho isso, que eu acho que talvez seja o responsável no aspecto formal, tem vários outros aspectos importantes da sua poesia, mas é um dos aspectos formais que torna a sua poesia tão singular e tão, ao mesmo tempo legível e ao mesmo tempo estranha num primeiro momento, ela causa um estranhamento num primeiro momento, mas ela é, porque ela é altamente legível do ponto de vista da intelecção do que você está dizendo, mas na verdade você vê que é uma busca de algo que tem uma dificuldade de expressão e a dificuldade de expressão ou de dar conta daquele fenômeno ou até dizer por que você está descrevendo aquele fenômeno que às vezes é ínfimo, a busca em si é a matéria-prima poética, eu acho que isso é, enfim, falei para a burra aqui e acabei não fazendo pergunta alguma, como é uma característica minha ao fazer essas mediações aqui, mas me parece que essa busca, essa busca reflexivo, narrativa, é uma marca muito forte da sua poesia, não sei se você concorda com isso, e eu queria que já que você tenha tanto esta prática de leitura de seus poemas em apresentações ou performances, como a gente queira chamar, queria que você desse um exemplo disso, talvez se você tiver alguma mão aí, para que as pessoas tenham ideia do que a gente está falando. Ah, está ótimo, claro, vou pensar aqui, talvez eu possa comentar primeiro, comentar um pouco talvez o primeiro poema onde isso apareceu mais claramente, e gostei muito do que você colocou, eu acho que é mais uma, talvez pensar nesses recursos poéticos expandidos, na sintaxe, como você colocou, uma coisa que vai e volta, e vai e volta, mais do que, uma vez me falaram sobre a Flora Susequinde, usou uma imagem que eu gostei, que é da rima dentro do poema, mas que não é uma rima de um verso para o outro, seria uma rima de um ponto para o outro, de questões que fazem um tipo de movimento, tentando pensar numa técnica da poesia, mas mais espaçada dentro do poema. O primeiro poema que eu posso ler um trecho dele aqui, o primeiro poema em que isso apareceu mais claramente, eu acho, foi do meu terceiro livro, que é o Teste de Resistores, e o primeiro poema, ele foi, na verdade, uma fala que eu fiz, era um encontro no Centro Maria Antônia, e eles me pediram um texto por escrito para esse encontro, onde eu desse um depoimento sobre a minha poesia e falasse dos dois livros anteriores, e eu tentando escrever esse depoimento tive muita dificuldade, porque eu estava escrevendo sobre a escrita, sobre a escrita do poema, no momento em que eu não estava mais escrevendo, então, eu já tinha feito esses dois livros, eu não estava acessando as questões exatamente, e eu sentia o tempo todo que eu estava fazendo uma espécie de paráfrase do que era escrever, então, assim, eu poderia lá no encontro ler alguns poemas, e aí os poemas seriam a própria coisa, o objeto, mas eu achava que, mas eles tinham me pedido um texto onde eu falasse sobre os poemas, e o tempo todo eu achava que era uma paráfrase que não chegava a dar ideia do que era o processo, então eu resolvi tentar começar a escrever um texto que fosse essa espécie de depoimento que eles queriam, mas que também tentasse ser um poema de alguma forma, ou eu comecei a me perguntar se eu poderia escrever um poema para falar nesse encontro que fosse uma espécie de depoimento, mas que também trouxesse elementos importantes dentro do que eu, para a minha poesia, coisas que eu considerasse importantes, que tivesse jogos pronominais, por exemplo, que era uma coisa muito importante nos meus outros livros, os personagens iam se perdendo, às vezes era um ele, um ela, você já não sabia mais quem estava fazendo o que, ou o próprio corte do verso que dá um tipo de ritmo específico para o texto, então eu comecei a escrever esse poema e aí eu li esse poema que é, na verdade, também bem ensaístico, depoimento, e acho que incorpora um pouco todas essas coisas, e acho que foi o primeiro texto que eu fiz com essa cara, assim, ele, deixa eu ver aqui um trecho dele, quando traduzo um poema, escrevo um poema que não seria escrito na minha língua, mas que, ao ser traduzido, acaba sendo escrito na minha língua, quando traduzo um poema, penso em algumas questões que não seriam colocadas por um poema na minha língua, mas que acabam sendo colocadas ao se traduzir esse poema, quando escrevo um poema já tendo traduzido outro poema que não seria escrito na minha língua, será que esses dois gestos se atravessam? Enfim, aí... Acho que dá uma boa ideia... Não sei se... Não, acho que é um fragmento que dá uma boa ideia mesmo, porque é uma... É interessante, porque a repetição aí serve para flagrar a dificuldade de definir alguma coisa que não é óbvia, mas, ao mesmo tempo, iluminando algo que é... Para você tem uma evidência, mas que conserva uma espécie de resto de... Não representado, não significado ainda, e que pela insistência em tentar abordar essa repetição, eu faço... Eu escrevo um poema numa outra língua para que não... Que é um poema na outra língua, mas ao escrever o poema na minha língua, eu estou escrevendo na minha língua problemas que não estavam no poema escrito na língua... Fazendo uma... Vamos dizer assim, uma paráfrase do que você escreve. E esta repetição em si é quase como uma forma de expor ou materializar ou encenar a própria dificuldade da indagação, e a indagação que parece, num primeiro momento, mais ou menos sem um significado particular, ela ganha uma... Ela ganha um caráter assim meio enigmático, e acaba assumindo uma importância pela própria insistência, pelo... É como se você estivesse transmitindo de uma maneira muito sem sobressalto, com uma linguagem muito sóbvia, muito direta, você estivesse transmitindo uma espécie de comoção que aquela questão coloca. É interessante isso na sua poesia, você sempre coloca as coisas de uma maneira que vai quase que uniformizando as experiências, como se elas estivessem todas em linha reta e todas estivessem sem sobressaltos, mas colocando tudo numa sequência aditiva de acontecimentos que acabam se uniformizando de alguma maneira. Mas o próprio fato de você incluí-las numa repetição mostra como aquilo tem alguma coisa de perturbador. É interessante isso, que o normalizado, o uniformizado é algo que, ao mesmo tempo, é perturbador. Não sei, é um efeito que a sua poesia tem que eu acho que é... Enfim, eu não pretendo desvendar e talvez seja interessante justamente pela força da não possibilidade de desvendar. Você fica meio atônito lendo essa simplicidade, essa simplicidade que guarda uma série de coisas perturbadoras ao mesmo tempo pela forma de expô-las. Você falou do livro... Esse livro é de... Esse poema é de qual livro? É do... Um teste de resistores. Eu queria te perguntar o que é um teste de resistores. O que é um resistor? E eu lembro de um poema, se não me engano, neste livro, em que você cita alguns poemas. Acho que um deles eu acho que é o Henri Delouy. São poetas franceses que visitaram o Brasil e você... Alguém menciona, ou você menciona, ou eles dão entrevistas, que eles tratam de uma poeta francesa que tinha sido publicada no Brasil pela Cossack Naif, junto com a própria Sete Letras. Se não me engano, numa coleção que o seu livro também foi publicado, a Nathalie Quentano, não é isso? Isso. Eu lembro que, assim, aquela coleção que foi feita pelo Ágio de Carvalho, não foi? Foi. Aquela... Ágio Colete. A Cássico Moleskine. Isso. A coleção Ágio de Carvalho. E eu lembro que, num desses poemas, esse, olha, é um projeto gráfico maravilhoso desse poeta, chamado Ágio de Carvalho, que é um designer que trabalha em Viena, mora em Viena, um escritor brasileiro e designer que mora em Viena. E eu lembro que, nesse poema, então, esses poetas franceses que existem, uma Rie de Louis, outro, não me lembro quem é, perguntam a eles, alguém menciona para eles em eventos públicos, a Nathalie Quentano, e eles respondem, em francês, não, isso não é poesia. De que maneira essa ideia de que um poeta desqualifica uma coisa como não poética, sendo que ela é apresentada como poética, é uma forma de você redefinir, redesenhar uma noção de poesia a partir de um lugar que não é o lugar comum sobre a poesia. Eu comecei falando lá atrás que sua poesia está escrita em uma forma de versos, mas ela não tem aliterações, não tem uma musicalidade da rima, você citou quem foi a crítica literária e ensaísta? A Flora. A Flora Susequinde, que falou também que não é daí que vem a poeticidade do seu trabalho poético, a poética está em outro trabalho. O resistor é isso, é uma maneira de criar outros pontos de circulação elétrica que conectam a poesia com o mundo a partir de um lugar ainda não desbravado talvez pela poesia. O que são esses resistores? E o que é essa discussão sobre a partir da cena em que um poeta desqualifica uma poeta enquanto poeta? Então, essa palavra, resistora, eu conto no poema justamente de onde ela veio, era justamente um debate que me faziam essa pergunta se a poesia é uma forma de resistência aos discursos do mundo, à vida, como fazer o poema ser, ou se o poema tem, de fato, um peso político, ele pode resistir, e eu não conseguia encontrar uma resposta, porque o tempo todo eu achava que se eu dissesse que sim, como eu acho que o poema tem uma força de resistência, se eu dissesse que sim, isso não era resistência, afinal, resistência é o poema contra o próprio poema, eu acho que ele precisa, ele precisa, não sei, segurar algum tipo de coisa, desde, por exemplo, um impulso inicial de escrita mais expressiva, ou alguma coisa mais ligada à poesia que a gente tem de escrever de determinada maneira, eu acho que ele, eu achava isso, que para o poema conseguir chegar, ter algum tipo de força conceitual e reflexiva, ele precisava resistir de alguma maneira, mesmo que eu não saiba muito bem como, nunca sei como, então, eu não conseguia responder essa pergunta, porque achava que sim, não era uma resposta, nem consegui participar, na época, era um dossiê sobre poesia e tudo, mas eu fiquei com uma memória do Google, que eu tinha colocado no Google a pergunta, a poesia é uma forma de resistência, e aquela função autocompletar do Google foi completando as palavras até que ele colocou, a poesia é uma forma de resistores, e eu achei aquilo incrível, achei que talvez ali, aquilo seria a poesia contra a poesia, ou seria descolar o poema do próprio poema para voltar a ser um poema, ou alguma outra coisa, não necessariamente, pode não ser um poema, ou descolar a resistência da própria resistência com uma pequena mudança de ponto de vista, porque a resistência é elétrica, e resistores é eletrônica, mas, então, dependendo do ponto de vista, é uma forma de escrita, a linguagem diz de uma forma diferente como fazer para resistir em um lugar ou em outro. Nos discursos sobre poesia, resistência é uma palavra gasta também, eu acho que, então, tentando pensar junto com o resistor, talvez eu pudesse falar sobre não poesia, ou sobre esse lugar onde as pessoas não consideram poema, e dentro de um livro que também era um livro que saía muito de dentro do lugar do poema, então, eu acho também que colocar o discurso dos poetas, e que são poetas que eu admiro muito, o Henri Deluie e o Emmanuel Ocarco são poetas que eu acho que abrem muito o poema, o Henri Deluie foi editor durante, sei lá, 50 anos da Acción Poétique, uma revista que realmente sempre pensou a poesia de forma lata, ampla, e o poema fora do poema, mas mesmo assim, para ele, pensar a Nathalie Cantani é como se ela não fosse uma poeta, talvez porque ela traga muitas reflexões justamente sobre esse lugar do poema fora do poema. E ela foi publicada por essa coleção, não é? Foi, foi, o livro dela é uma... Eu lembrava da capinha do livro, ela foi publicada, não é? Foi, sim, é um livro chamado Autobiografia, Começo, Autobiografia, é o primeiro livro dela e é uma autobiografia, mas cheio de questões formais e acho que por isso também é um poema muito forte, assim, tem uma... Marília, estão começando a chegar perguntas aqui pelo Facebook da Biblioteca de São Paulo, aliás, eu queria fazer uma correção que a produção me avisou aqui que quando eu disse que este encontro faz parte das comemorações do aniversário da biblioteca, na verdade, foi um erro porque o aniversário foi em fevereiro, mas nós estamos no dia 8 de março, está valendo ainda, está no... Ainda está no... Vamos dizer, na esfera dessas comemorações, dessa data de aniversário da Biblioteca de São Paulo. Estão chegando perguntas aqui e tem justamente uma pergunta que eu faço agora, que eu procuro encaixar as perguntas dentro daquilo que a gente está conversando no momento, já que você falou do teste de resistores, de como você foi convidada a participar de um evento que falasse, evento ou edição, não me lembro exatamente, para responder a pergunta se a poesia era resistência. Tem uma pergunta do Eduardo Vilar que diz o seguinte, Marília, gosto bastante dos seus poemas, gostaria de fazer uma pergunta que é também uma provocação. Como você acha que a sua obra pode dialogar com a realidade social brasileira tão marcada pela desigualdade, pela violência? Um beijo grande, Eduardo Vilar. que difícil, não sei muito bem como responder. Talvez você pudesse falar, relacionar esta pergunta dele, Marília, com o fato de que em um livro premiado como Câmera Lenta, você incorpora um momento político do Brasil muito marcante, mas de uma forma muito oblíqua, que talvez seja justamente a forma de criar um resistor ao clichê da literatura engajada, da poesia engajada, encontrar uma outra maneira de conectar a poesia com, vamos dizer assim, com o... fazer da poesia um fio terra, para continuar nessas metáforas elétricas, em relação à realidade, que você tem um poema lá longo que fala justamente daquela atmosfera da cidade de São Paulo para onde você se mudou, dos helicópteros, da Paulista e tudo isso, ligado um pouco a esse universo corporativo que a gente tem, em contraste com aquele pano de fundo do mutuado dos anos da Dilma e por aí vai. Obrigada, Manuel, pela deixa. Eu acho que talvez eu possa falar um pouco, sim, do Câmera Lenta e do livro que eu considero um pouco um duplo do Câmera Lenta, que nomeia mais as coisas de outra maneira, mas acho que nomeia. Então, esses dois livros eu escrevi o Câmera Lenta e o Parque das Ruínas e o Paris não tem centro também, os três. Eu escrevi numa residência que eu fiz graças a uma bolsa que eu ganhei e eu passei sete meses na França e aí os três projetos eu trouxe de lá, eu não escrevi lá, eu trouxe esses três projetos e logo que eu cheguei da França eu me mudei para esse lugar que era perto da Paulista, ainda é e foi quando começaram essas manifestações de 2016 e aí aqui já ouvi às vezes uns barulhos de helicóptero, mas na época das manifestações era realmente uma coisa assim todos os dias e dava para ouvir esses helicópteros e essa atmosfera e também um pouco antes disso lá na França teve um os atentados terroristas foram os primeiros atentados terroristas durante o período em que eu estava lá e também era uma atmosfera muito enfim pesada esses atentados mudaram totalmente lá a rotina que eu tinha e aí e aí foi o atentado ao Charlie Hebdo eu acho que então eu vou falar um pouco talvez do Parque das Ruínas porque eu acho que ele é o duplo do Câmera Lenta então enquanto no Parque das Ruínas eu nomeei tudo no Câmera Lenta eu apaguei todas as referências então tem os helicópteros que voam nesse primeiro poema e que parece que vão trazer alguma coisa tem uma atmosfera assim de que eles vão trazer alguma resposta enfim colocar alguma questão mas não tem nenhuma referência explícita assim no poema e tem um poema do meio do Câmera Lenta que também é um poema longo assim que não tem nenhuma referência e e fala de terrorismo assim mas também não diz exatamente o que é ou se é um terrorismo ou um terremoto tem tem vários terremotos também ao longo do livro não não estão exatamente nomeados mas esse poema do meio ele é uma versão compacta do Parque das Ruínas que aí foi o meu último livro então o Parque das Ruínas eu tinha essas anotações lá da França que eu fiz durante a residência eu tinha feito eu me propus durante o tempo que eu estava lá tirar uma fotografia por dia de uma ponte que ficava em frente a casa onde eu morava para tentar pensar no tempo para tentar enfim me desautomatizar da passagem do tempo e pensar refletir um pouco sobre aquilo né e e eu escrevi um diário em cima de todas essas fotos né durante esse tempo que eu fiquei lá e e aí essa foi a primeira versão né do poema que eu tinha que era esse diário junto com com as fotos e aí quando eu cheguei no Brasil também nesse momento dos helicópteros que estão lá no câmera lenta eu recebi um convite para ir falar na UERJ que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e que na época estava passando pela maior crise da história da universidade assim estava sem receber nenhum repasse do governo há meses né a universidade estava fechada eles tiveram que fechar uma universidade gigantesca que tem no Rio né e ela estava com as atividades suspensas assim há muitos meses e então eles fizeram o congresso da Bralique lá e e eu fui falar então eu preparei esse texto que é o Parque das Ruínas é a partir dessa experiência que eu tinha tido lá na França né das fotos e do e dos atentados enfim e aí eu acho que nesse poema é um poema onde eu tento abordar mais questões enfim específicas né da da nossa realidade e e teve uma uma outra questão que também me levou a publicar o poema na verdade né eu tinha esse texto pronto que é o Parque das Ruínas e eu eu tinha acabado de publicar o Câmera Lenta né eu não pensava em fazer um livro tão cedo assim né eu fiz em em 2018 e eu tinha uma filha pequena na época que não tinha nenhum ano ainda e foi quando teve o incêndio do Museu Nacional e e e foi enfim muito impactante né assim muito forte e eu resolvi fazer o livro também por causa por conta do incêndio assim eu lia no 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 poema né eu analisava lia algumas imagens do Debray da viagem dele né no livro dele da viagem pitoresca extraordinária que ele tinha feito ao Brasil e e tinha né dentre essas imagens uma imagem do 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 Museu Nacional né do então é também foi uma uma questão muito específica assim da nossa realidade aqui não mas é mas é perfeito eu conheço o livro eu li o livro eu tenho aqui o exemplar do Parque das Ruínas mas eu só pra tornar um pouco mais também mais concreto pro dos espectadores que estão nos vendo é você começa com uma reflexão sobre um trabalho de uma artista que é a Roselyne Fischer uma série de fotos e a partir daí você vai desdobrando isso numa espécie de reflexão sobre iconografias de várias naturezas e a sensação que dá é que entre outras coisas você justamente percorre você parte dessa dessa referência ao muito pequeno pra ir até o Debré que fala de um de um pitoresco justamente aquilo que vale a pena ser pintado pra chegar numa tentativa talvez de fazer você algo que seja o seu pitoresco ínfimo o ínfimo e o pitoresco o pintoresco da vida privada cotidiana só que esse pitoresco no sentido de merecer ser pintado ínfimo é assolado por imagens da destruição desse próprio universo elementar pequeno nosso que vai sendo invadido pela história ruinosa do Brasil até como uma tentativa eu do ponto de vista da crítica literária como um leitor que sou da sua poesia até de falar como é que a sua poesia pergunta do Eduardo Vilar dialoga com a realidade social brasileira acho que ela não fala sobre manifestações sobre ideologia sobre política sobre multidões sobre desigualdade sobre racismo sobre feminicídio ela expõe a condição da condição de quem vê a sua o seu último reduto microscópico tão microscópico como a cartografia de lágrimas da Rosalind Fischer esse mundo por si só pequeno microscópico que é o mundo que nos nos resta que é o nosso mundo privado a nossa bolha pessoal sendo não mais um reduto mas sendo massacrada pela sociedade e pela realidade à volta essa realidade ruinosa que leva do pitoresco do Debré a vamos dizer a ruína de um prédio público de uma universidade de um museu a sensação é essa que o pitoresco que estaria sendo reduzido a essa experiência ínfima infraordinária como você já disse em outro poema esse mundo essa música de câmera pessoal como se nem isso mais fosse possível por causa desse massacre que transforma o que era pitoresco numa representação catastrófica cotidiana que nos invade e impede até mesmo essas pequenas esferas de sobrevivência no infraordinário acho que existe uma alternância entre esse o infraordinário e o extraordinário uma tentativa de pensar mesmo nesse vai e vem que a gente está vivendo o tempo todo lá então acho que lá na França o terrorismo em contraponto com a vida ali como as coisas mínimas olhar para como diz o Jorge Perrec do infraordinário a gente abre o olho de manhã e não nomeia essa ação isso é o mínimo é o que preenche a vida todos os gestos que fazem parte do que a gente de fato vive mas que a gente também não vê nesse dia a dia então esses contrastes que vão se refazendo então chegar aqui no Brasil e lidar com todos esses contrastes eu acho que o livro tenta falar um pouco disso esse vai e vem esse mapa das lágrimas essas imagens da Rosalind Fisher ela pegou umas lágrimas e colocou num microscópio e fotografou e ela queria saber se as lágrimas teriam um desenho próprio as lágrimas de alegria ou as lágrimas de um bebê ao nascer e ela vai fotografando e essas imagens parecem uns mapas vistos de cima realmente são muito fortes mas na verdade elas são essas lágrimas no microscópio esse vai e vem essa escala que você muda de lugar e muda de ponto de vista e as coisas vão se refazendo e a gente precisa sempre também estar relendo as coisas de outra maneira agora o infraordinário que a gente vive tão intensamente em contraponto com o extraordinário absurdo da pandemia que realmente esse é o extraordinário o Adriel Jordani Cristi ele já mandou três perguntas aqui comentários que são muito interessantes eu vou ler o primeiro deles porque eu acho que é uma coisa que tem a ver com o que a gente estava falando aqui dessa desse mapa essa cartografia é cartografia de lágrimas que chama a obra dela ele pergunta o seguinte ele diz Marília boa noite parabéns pelo dia acho que ele está se referindo ao 8 de março de internacional da mulher então parabéns obrigado embora a gente deva considerar que não não é um dia só que é um dia para discutir a questão eu acho que é importante como um dia para discutir mas obviamente todos os dias são para todas as esferas da existência humana todas as categorias existentes se é que elas podem ser numeradas diz o Adriel Jordani Cristi em vários momentos dos seus poemas e em falas em alguns espaços você fala do seu processo fala de processualidades etc alguns poemas parece que você está acompanhando processos de constituição de algo e fazendo mapas algum flerte com pesquisas cartográficas mesmo as suas montagens parecem buscar acompanhar algo que não se estabiliza gosto muito do seu trabalho abraço forte e daí ele pergunta os seus procedimentos experimentos acho que aí está nesse contexto né obrigada sim eu acho que tem os mapas estão muito presentes né acho que tem uma ideia de que o mapa é bom são as representações as formas de ler e uma resposta mais óbvia assim é um pouco acho que é uma obsessão também aparece em todos os lugares sei lá sempre volta essa imagem do mapa para mim acho que eu fico quase sempre falando da mesma coisa e tento mudar de ângulo mas mas tentando pensar um pouco mais na ideia do mapa acho que é isso acho que o mapa é uma representação é uma forma da gente pensar no criar né uma uma leitura de um mundo determinado e acho que a gente está fazendo isso o tempo todo com a linguagem assim acho que o mapa ajuda a pensar muito e mas perfeito é não sei muito bem tem uma pessoa que se identificou como sombra magra e que diz o seguinte gostaria de saber quando vamos ser brindados com o repeteco da sua parceria com o Capim Novo você tem poemas musicados por outros artistas e ainda uma última pergunta solta outra nebulosa com diálogos com o saudoso Victor please aí eu confesso para você que essa essa pergunta para mim é enigmática porque assim eu não conheço nada do que ele está falando ou ele ou ela ou sombra magra eu queria saber o que é essa parceria com o Capim Novo se você tem poemas musicados explica um pouco esse outro eu conhecia a dimensão ensaística visual performática do seu trabalho essa musical eu não conhecia você poderia aproveitar então essa pergunta do sombra magra e apresentar para nós está ótimo obrigada pela pergunta a parceria com o Capim Novo foi na verdade uma proposta do Sesc da Avenida Paulista eles têm uma série chamada Poesia Instrumental e eles que convidam um poeta e um músico um grupo eles que escolhem o Belé ele é um poeta também o Belé Júnior Belé Júnior Belé isso ele que faz a curadoria e foi um projeto incrível porque eu não conhecia o trabalho do Capim e a gente eu selecionei sete poemas do Câmera Lenta poemas que enfim eu achava que funcionavam que poderiam funcionar numa leitura e como eu contei aqui eram poemas que já tinham questões ligadas à oralidade onde eu tentava pensar já a leitura deles eu tinha passado uns anos tentando ler em público fazendo os vídeos e trabalhando em cima desses poemas mas realmente quando eu encontrei com eles foi outra coisa desfez totalmente toda a ideia que eu tinha do que era oralidade dos poemas e leitura porque eles de fato criaram partituras assim com os fizeram compuseram em cima dos poemas eu primeiro gravei umas leituras para eles ouvirem e terem como base o tom da voz a maneira de ler o andamento e aí eles fizeram oito eu falei sete acho que foram oito oito composições e a gente montou um espetáculo de uma hora com essas com essas músicas e foi uma coisa linda assim eu realmente fiquei tive que reaprender porque eu precisava ler a partitura seguir o maestro eu não sabia nem se eu deveria entrar foi não nada não sei nada eu não sabia nem se eu entrava quando o maestro fazia assim ou assim eu ficava perdida assim nesse nível mas foi uma experiência é um conjunto de quantos músicos? são sete eu acho é um coletivo conjunto coletivo são sete piano tá no youtube tá 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 no youtube do século inteiro tem no meu tem no meu youtube tá no meu site também dá pra tá lá na poesia instrumental tá lá no marilhagarcia.com aí tem lá o poesia instrumental mas tá no meu youtube assim com certeza também dá pra achar poesia instrumental é isso? instrumental eu tô aqui ó seu site marilha livros trabalhos traduções bibliografia entrevista trabalhos 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 ah então quando você vai no marilhagarcia.com vai na no link trabalhos e vê lá instrumental poesia câmera lenta instrumental poesia isso ah maravilha tá bom puxa bacana então já vamos fazer aqui vamos divulgar esse trabalho que o Sombra Magra falou legal o que é este nebulosa que ele que ele menciona com o saudoso Victor eu não entendi a quem é a referência o Victor Heringer o escritor que morreu prematuramente né a gente era muito próximo né ele era do Rio também a gente ele veio morar em São Paulo também na mesma época que eu e a gente era muito próximo ele eu fiz há dois anos quando ele morreu eu tava grávida e foi muito difícil assim eu não consegui muito lidar com a morte dele processar e um ano depois exatamente um ano depois eu falei no li um texto que foi esse que eu preparei lá pra Serrote ao vivo que é uma edição da revista Serrote ao vivo né do Instituto Moreira Salles né exatamente então eu fiz um texto em que o Victor é a personagem e o diálogo ele fala do diálogo porque a gente conversa uma hora no poema tem um diálogo com ele que é esse poema Nebulosa Expedição Nebulosa Expedição Nebulosa Perfeito já que você falou você já falou mais ou menos sobre as suas o seu trabalho com a leitura dos poemas as circunstâncias em que você modificou isso e aí teve uma tem uma uma coisa que eu descobri quando você ganhou o prêmio Oceanos e daí a gente fez alguma coisa pro próprio Oceanos de gravações suas em que em apresentações no contexto da premiação você contou que você tem alguns poemas que estão publicados em livro mas que eles ganham nova forma porque na hora de lê-los você incorpora alguma coisa da circunstância da própria leitura modificando o poema né isso acontece sempre quando é que surgiu isso no seu trabalho essa essa modificação que você faz daquilo que você vai ler que já está impresso já está em livro não vai mudar mais no entanto na sua leitura tem essa tem esse essa divergência vamos dizer assim esse desvio intencional como se você estivesse atualizando o poema para um determinado momento é eu não tenho certeza se foi nesse poema mas me ocorreu agora o justamente a poesia é uma forma de resistores né é que é um poema longo e onde eu falo sobre eu tinha acabado de me mudar para São Paulo e e teve um dia que de fato eu estava atravessando a rua fora da faixa de pedestre e aí vinha eu estava olhando para um lado e vinha um carro saindo de um estacionamento eu não vi e eu quase fui atropelada assim nesse então eu incorporei essa imagem no poema na poesia uma forma de resistores que eu quase sou atropelada eu vou descrevendo qual é a rua ali na na rosa perto do metrô na rosa mas aí no livro eu sou atropelada né e o livro termina com essa cena do atropelamento que que aí é uma cena com um caco de vidros e até eu pego umas coisas de um poema do Drummond da morte no avião que tem uma morte né então tem tem essa cena do atropelamento da morte não sei no teste de resistores e quando eu comecei a ler esse poema em voz alta nos lugares eu resolvi fazer isso que também é uma coisa de artes visuais né que é o site específico que eles pensam a obra né pra um museu específico ou pra algum lugar específico enfim e é claro que não não era um poema pensado pra um lugar específico mas a primeira vez que eu fui ler eu falei não eu vou trabalhar esse poema como se ele fosse uma partitura pensada pra esse lugar específico então eu comecei a ler esse poema levando essa rua que eu descrevo é uma cena longa em que eu descrevo que eu subo a conselheira Rodrigo Zalves vando onde tem Ana Rosa e pego o metrô pro centro e faço não sei o que realmente tem uma é até meio longo assim porque pra criar um suspense até o momento do atropelamento né então eu comecei a adaptar essa cena né e aliás todo o poema né porque ele depende dessa cena pra ler nos lugares então onde eu ia uma vez eu fui pra Buenos Aires eu adaptei lá na rua onde eu tava enfim ou eu li uma vez no Rio e adaptei também pra uma cena que eu tava então foi a partir desse texto que eu comecei a fazer essas mudanças então eu lia o poema falando não por exemplo hoje eu vim aqui ler o poema pro Manuel e aí realmente vai criando vai criando uma camada diferente assim vai criando um furo dentro do poema vai atualizando o poema parece que eu tô narrando aquele momento daquele encontro e você depois você depois incorpora eventualmente numa reedição do livro ou outro livro você depois incorpora isso modificando o poema anteriormente publicado pois é pois é nesse eu nunca fiz não não incorporei realmente não não sei será esse texto do Expedição Nebulosa eu apresentei a primeira vez lá no IMS e depois eu o apresentei no Rio num outro encontro e essa versão do IMS ela saiu na Serrote na revista Serrote eu acho que se eu fizer um livro se esse texto entrar num livro talvez eu incorpore a outra do Rio e aí eu não sei ainda muito bem como é que vai ser mas até hoje não por que que você veio morar em São Paulo e que impacto teve isso na sua no seu trabalho literário é bom eu vim morar em São Paulo porque o Leonardo meu marido passou aqui pra dar aula na Unifesp de literatura portuguesa a gente enfim a gente veio eu já trabalhava de casa assim né e e acho que foi muito impactante sim porque o primeiro livro que eu escrevi assim que eu cheguei aqui né eu já tava já tinha alguns poemas mas é não não tinha o livro né eu tinha algumas coisas escritas mas não tinha o livro foi justamente o Teste de Resistores que é um livro onde eu nomeio as coisas eu falo do Rio eu nunca tinha falado do Rio nomeadamente na minha poesia né então eu falo muito do Rio eu falo de São Paulo eu realmente comecei a eu acho que a cidade entrou assim né nos meus poemas de modo quer dizer tinha muita cidade mas não não era exatamente é o referente da cidade né era muito mais uma era muito mais a representação das cidades né eu acho que eu comecei a trabalhar mais com com a cidade comecei a ver o Rio né de fora também você como é que você está vivendo a pandemia essa situação de quarentena isso tem de alguma maneira já teve algum reflexo na sua produção poética olha eu estou vivendo aqui eu tenho uma filha né pequena e a gente está aqui enfim trancafiado um ano com ela dentro de casa e está enfim aterrorizado com tudo é uma rotina muito massacrante também assim não ter família perto não ter escola mais não ter nada com uma criança pequena eu estou escrevendo pouquíssimo esse último ano realmente eu conto eu tenho três textos que eu fiz acho até muito três poemas curtos mais ou menos curtos um deles foi um poema que eu escrevi que é falando desse momento que foi um eu estava ouvindo aquele disco da Nara Leão Os Meus Amigos São Barato onde ela convida ela canta grava canções dos seus amigos e ela convida os amigos para participarem das gravações é um disco lindo e tinham me pedido um poema e eu resolvi pedir para vários amigos me mandarem uma foto dos seus objetos da quarentena objetos que fossem muito importantes durante esse período foi um poema escrito logo no começo da quarentena foi em abril eu acho e eu fui recebendo aquelas fotos algumas com comentários e outras não enfim a minha mesa eu sento aqui todo dia ou não sei um abridor de vinho e a chupeta da minha filha são os objetos mais presentes então eu escrevi esse poema que é literalmente descrever esses objetos dos meus amigos e descrever isso que eu te contei do disco da Nara mas o seu objeto qual que é? são esses dois mesmo? o abridor de vinho e a chupeta da filha? é, não bom, minha filha nem usou chupeta na verdade infelizmente até mas é, bom nem sei você tem um objeto você pede para os seus amigos mas você não revela qual é o seu objeto é isso? é, não talvez o meu seja o disco da Nara não sei naquele momento na verdade o que eu mandei em troca para eles foi a capinha do disco e o link do Youtube para eles ouvirem uma faixa específica como se fosse o meu objeto perfeito Marília Marília a gente está chegando ao final do nosso encontro foi um prazer conversar com você eu queria aproveitar e convidar quem nos assiste a seguir os próximos encontros nós temos dois encontros confirmados um ainda agora em março no dia 22 de março no Facebook da Biblioteca Parque Vila Lobos com o escritor Ednei Silvestre e em abril no dia 26 de abril a gente também tem um encontro do Segundo as Intenções no Facebook da Biblioteca Parque Vila Lobos com a Angélica Freitas poeta também do Rio de Janeiro aliás Ednei Silvestre e a Angélica Freitas ambos do Rio de Janeiro a Angélica é de Pelotas Rio Grande do Sul ela é de Pelotas mas ela mora não, não ela estava morando aqui em São Paulo agora ela está em Berlim acho que é porque ela talvez tenha eu acho que ela também foi publicada pela de colete pela sete letras que é da sete letras não sei por que é publicado pela sete letras e eu associo ao Rio sempre por causa do que eles fazem aliás a sete letras para quem não conhece é uma editora não sei se continua sendo assim é uma sala minúscula e tem uma produção gigantesca é um trabalho heróico do como chama o editor o Viveiros o Jorge Jorge Viveiros o Jorge Viveiros de Castro que é um cara incrível faz um trabalho maravilhoso e como a Angélica foi publicada por lá também eu já associo ao Rio de Janeiro então o Ednei Silvestre do Rio e a Angélica Freitas de Pelotas atualmente em Berlim é isso? é isso perfeito então o Ednei Silvestre no dia 22 de março e a Angélica no dia 26 de abril ambos no Facebook da biblioteca Parque Vila Lobos a gente ainda provavelmente vai ter em abril um encontro aqui no Facebook da biblioteca de São Paulo mas ainda não está confirmada a data e o convidado e a gente vai fazê-lo em breve então é isso eu agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam aqui agradeço a equipe da Espeleitura da biblioteca de São Paulo e em nome dessa mesma equipe eu agradeço a Marília pela participação Marília é um prazer ter você aqui no Segundo das Intenções mas espero que não demore muito para a gente poder fazer um encontro desse na biblioteca de São Paulo ou na biblioteca Parque Vila Lobos com o público com as pessoas num dia numa manhã ensolarada de sábado como a gente costuma fazer já olhando para esse período que a gente vive no pretérito falando dele no pretérito espero que não demore muito para isso acontecer e é isso muito obrigado pela sua participação foi um prazer te reencontrar mesmo que virtualmente muito obrigada Manoel foi um prazer enorme muito obrigada a toda a equipe da biblioteca e a todo mundo que assistiu e mandou perguntas também foi um prazer enorme tomara que a gente consiga mesmo que seja breve esse momento do reencontro muito obrigada obrigado a todos boa noite boa noite e aí Legenda Adriana Zanotto